Aracide Almeida, a rainha dos parangolés Vem aí o nosso novo CD O mundo me condena E ninguém tem pena Falando sempre mal do meu nome Deixando de saber Se eu vou morrer de sede Ou se eu vou morrer de fome E o povo já pergunta com maldade Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? A gente foi dirigido no show Aracide Almeida, a rainha dos parangolés Pelo Hermínio Velho de Carvalho E o show é uma maravilha, né? É muito bom fazer esse show É muito bom fazer esse show com Luiz Flávio É muito bom fazer esse espetáculo Com a direção do Hermínio, né? O Hermínio me lembra a gente na casa dele Ensaiando E o Hermínio dirigindo assim Os detalhes mais sutis As filigranas da interpretação Ele trabalha de segunda a sábado Ele trabalha de segunda a sábado Com muito gosto sem reclamar Mas no domingo ele tira o macacão Embandera o barracão Bota a família pra sambar Lá no morro ele pinta o sete Com ele ninguém se mete Ali ninguém é fingido Ganha-se pouco, mas é divertido Gravando em duo aqui com meu amigo, parceiro Marco Sacramento Primeiro CD que a gente está fazendo juntos Só de duo, voz e violão Isso é uma honra pra mim com esse cantor Além de ser um grande amigo É um fantástico, cantor fantástico Os melhores cantores que o Brasil tem o tom em este Isso é uma honra pra você Imagina pra mim Louco Para ele a vida não valia nada Para ele a mulher amada Era seu mundo E a gente resolveu fazer esse CD Porque nós fazíamos um show Em homenagem a Aracir Com esse mesmo nome Dirigido pelo Hermínio Onde a gente cantava os grandes sucessos da Aracir E resolvemos compilar esses sucessos Os arranjos foram feitos em conjunto Com ideias do Hermínio, claro A gente foi batendo bola Vendo que ele ficava melhor Foi feito em conjunto praticamente Boa parte do repertório da Aracir É baseado na obra do Noel O samba, a prontidão e outras boças São nossas coisas São coisas nossas O samba, a prontidão e outras boças São nossas coisas São coisas nossas Então eu já conheci boa parte do Sacramento Havia cantado, havia cantado muita coisa Gravado inclusive Algumas o Hermínio buscou lá no fundo do baú Então tem algumas inéditas nesse CD A nossa geração conheceu a Aracir Na década de 70 A gente era jovem, adolescente Como a jurada mal-humorada do Silvio Santos Eu me lembro que a minha mãe falava Isso é uma grande cantora Então eu ficava imaginando Aquele personagem mal-humorado Como cantora Nos palcos, nos microfones O disco foi gravado ao vivo Aqui no auditório da Casa do Choro No Rio de Janeiro Com produção de Luiz Boal Que está com a gente Desde o início desse projeto Joguei meu cigarro no chão E pisei Sem mais nenhum Aquele mesmo apanhei E fumei Aracir é a vanguarda Andava com os poetas Bebia com os boêmios E cantava com uma liberdade Impressionante Iconoclasta Outsider Desbocada Debochada Rainha sim Mas rainha dos parangolés Quem sofreu o que eu sofri Não pode mais sofrer Não pode não E volta, volta A gente está muito feliz Em prestar essa homenagem A uma das maiores intérpretes Da música brasileira A rainha dos parangolés O samba em pessoa A arquiduquesa do encantado Aracide Almeida Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri